salve rapaziada voltamos aí com o detonado de gta quadro vídeos tag 24 beleza vamos junto aí nesse detonado aí muito obrigado pelo feedback de vocês aí galera os comentários dos likes aí nossa mano como é que eu tô conversando que aqui é turma vocês fazem isso então perder o cartão braga sai saindo a polícia logo ali na vida real não posso fazer isso aqui né então no jogo eu posso fazer qualquer coisa né então se não for inscrito já se inscreve aí para não dar esse mole galera se inscreve no canal e ativa as notificações para receber notificações de novos vídeos e vamos que vamos detonar do gta 4 galera deixa o like agora no início a não esquecer hein vamos lá vamos lá primeiramente aqui galera vamos arrumar um lanche para um lugar para a gente se lanchar né nossa missão anterior foi complicada e cara como ficou chateado e o cara tá vindo mole mira como é que ele que abriu a porta eu estou desculpado é uma cidade gana rapaz morreu por causas naturais né então pegou um dinheiro para mim que eu tô precisando nossa quatrocentos contraram o carma tá precisando de dinheiro né chamar nosso irmão aqui uma nossa namorada não é oi michelle você está fazendo algo você quer se encontrar você quer se juntar você quer se juntar É isso ai, vamos dar um encontro ali com a Michelle Michelle, vamos encontrar com ela Tá pertinho aqui Vamos lá, podemos esperar né, acabou Os NPC assim que fazem parte da história galera Eles tem algum contato com eles Vocês tem que manter contato que é pra Elevar o nível de satisfação com eles e eles liberarem Liberarem coisas A Michelle libera Libera alguma atitude ai Libera algum atributo que eu não lembro agora Mas libera, beleza Ei Niko, vamos lá Vamos lá Vamos lá Dê o que, eu te esqueço com esses olhos Como é a Mallory? Nós não temos falado em um tempo Bom, eu acho Bom, ela é uma boa garota, eu realmente gosto dela Eu também, boa garota É, ela está fazendo bem, ela vem de um background muito pobre Não, eu venho de um background muito pobre Não, eu venho de um background muito pobre Vocês não sabem o que é pobre Ei, eu me desculpe, por nossos padrões Ela vem de uma parte friazada do São Bojan Full de cruzes e mortos Eu imagino que ela conhece algumas pessoas muito perigos E ela é tão normal Sim, realmente normal Eu realmente gosto dela E eu acho que eu gosto de você Obrigado Cara, estacionei de primeira Chukin Bell Já lanchamos já, vamos pra casa Tchau 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 Voltando pra casa, pra Michelle Deixar lá sua casita Tchau 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 Então, uh, see you soon? Uh... o que já aconteceu? Tchau storeda Então, tome se Tau Ei clique no chute Não é muito engraçado! Não conseguiu ver que isso? Eu estava apenas um pouco de longe! O que é isso? Ah, shit! vou dar uma checada aqui na nossa caixa de e-mail essa já está completa o que é esse cara aqui, velho? manda enviar a mensagem ok a loma? na lva em vir conectado, primo, é bom saber que está no país ok ok achei que a nossa caixa de e-mail aqui né vamos voltar aqui tem namoro também aqui, quer ver? encontrar amor agora vamos lá vamos tomar aqui como matar um maluco aqui o cara parece um repórter mano tem uma missão que você tem que matar um cara aqui vamos ver as mulheres por que hoje essa aqui está esquisitão? a mais nova tem 25 né 19 vou falar com essa aqui isso aqui também na paquera na paquera na paquera essa já foi essa já foi essa já foi já foi aqui eu vou pegar geral mano essa preta aqui vai rolar também vai rolar também vai rolar também essa sem rosto bom, vou sair saindo agora vou comprar um carro deixa quieto vou pegar um dólar deixa quieto não espere muito tempo veja onde você vai tem alguma coisa para a gente fazer lá o que é que é? é nessa rua aqui ó não sei o que é para fazer ela não pode ser encontro, não sei, vamos lá vamos descobrir essa descoberta aí não sei o que é para fazer ela não porque o que é? não é, eu vou sair dige isso Bem, estamos chegando perto agora, não sei sinceramente, eu já cliquei lá em tudo para fazer o teste, né, para saber, mas é por aqui, mano, não sei se é mulher, ou se é algum, olha lá. Ah, aqui é o carro, que é para roubar. Não é? Ah, é o carro. Oh, roubar desses gordões foi a coisa mais fácil do mundo. Vou tirar doces de criança. Vou entregar na garagem lá agora. Eu vou te matar por isso! Vou passar a caminho, né, galera? Ué! Vou prender novos atalhos, né? E deu certo! Claro que amassou bem o carro, né? O que é que a senhorita está fazendo ali, nessa hora? O que é que a senhorita está fazendo ali, nessa hora? Você, fora daqui! Eu só paguei isso, garoto! Eu estava no trabalho! Você está tendo alguma dor, garoto! Eu só paguei o carro aqui! Eu vou tirar esse vídeo por aqui, galera, antes disso! Valeu, galerinha Encerrando o vídeo por aqui Vou me divertir um pouquinho aqui Tamo junto Deixa o like no vídeo Até o próximo vídeo Falou Esse bequim aqui tá legal